Mas o povo não quer violência, quer sim. O povo quer violência revolucionária. O povo quer luta, o povo quer tentar ceder de passar na farda todos os seus inimigos. O povo quer luta, o povo quer tentar ceder de passar na farda todos os seus inimigos. Então nós acreditamos sinceramente que esse período está muito próximo por todas as construções que tem sido feitas, por todas as lutas viúdas, que certamente essa situação agora vai esclarecer, vai ficar luta. Viva a luta pela terra! Viva! Viva a Revolução Agrária! Viva! Viva a Aliança Operária Camponesa! Viva! Viva a luta anti-empregarista! Viva!